E no vídeo de hoje eu vou fazer tudo que essa bonita pedi. Tudo que eu pedi e eu mandar. Pedi não, mandar. Oxe, mano, vai fazer de escravo, né? Escravo não. E é isso, mano. Pelo jeito eu já vi que eu vou sofrer hoje, né? Que essa bonita aqui vai fazer... Vai ser um pouquinho de escravo meu hoje. É, mano. Não tem jeito, não. Vou pedir algumas coisinhas mínimas. É. Teve um vídeo que eu já fiz. Já fiz esse vídeo uma vez. Vocês pediram que eu vou fazer muito a parte 2. E hoje é a parte 2. Bora ver o que é que vai dar. Parte 2 do dizendo sim pra tudo. Eu dizendo sim pra tudo. É isso. Lá na frente eu vou fazer um ela dizendo sim pra mim. Mas hoje é eu de novo, né? E é isso. E vamos começar, né, Mônica? Essa brincadeira que já tá na hora já, né? E pro meu primeiro pedido. Eu já tenho vontade de tomar suco de laranja natural. Então você vai ter que fazer um café da manhã pra mim. E comprar um suco de laranja natural pra mim da fruta. Então tá, né? Tem que ser de agora. Então tá bom. É isso, né? Não posso dizer não. Inventar um café da manhã pra mim. Então lá vai eu preparar um café da manhã pra ser bonita. E o cantão fica. Ela é belíssima reculando no seu castelo mágico, né? Mônica, primeiro o que é que tu tem aqui, Jeffy? Bora ver o que é que ela tem aqui pra mim fazer esse café da manhã pra ela. Tem as coisinhas. Tem pão. Tem queijo? Ixi, não tem queijo. Vou ter que comprar queijo. Então eu vou ter que comprar queijo pra poder fazer um café da manhã pra ser bonita aqui. Deixa eu ver o que é que tem aqui. Pelo menos tem pão de forma, né, mano? Então é isso. Temos pão de forma. Eu vou usar esse óleo. Olha, tem dois, né? Esse aqui pra ficar mais bonitinho. E eu vou pensar em alguma coisa pra fazer, mano. Enquanto isso a bonita vai ficar aí, né? Eu tô com fome, tô com fome, tô... Vou me estressar. Então, o que ela pediu foi um café da manhã bem top, né? E diferente. Eu vou tentar fazer com esse pão aqui. Vou comprar mais algumas coisas no comércio e vou comprar o suco. Suco de laranja. Será que eu desejo que é suco, mano? Ah, eu tô acordando com vontade de tomar suco. Pode ser outra coisa, não? Não, tem que ser suco de laranja. Não é nem de abacaxi, né? Tá bom, mano. É suco de laranja. Eu vou lá com... De que? De que? De que isso, né? Então eu vou lá logo desenrolar o café da manhã dela. Olha a bonita levando... Lavando, levando? É lavando o parabrisa dela. Tô lavando meu óculos pra não poder enxergar a mão, ó. Porque ela vai dirigir sim, porque ela hoje vai ser minha uva, né? A uva é do Adi. Eu tenho. E eu quero o miojo. Oxi. Eu quero o miojo de galinha. Vou comprar o miojo de galinha, né? Posso dizer não, tem que comprar, né? E lá vamos nós atrás. E lá vamos assim. Peraí, tô falando. Tô falando baixo agora. Tô falando baixo agora. Nossa. Meteu essa, mano. Essa pele vai ser engraçada. Eu falei, não. Então não se fizeram nada? Não, acho que não. O que trouxe? Sua carteira? Trouxe. Tá aqui minha carteira pra comprar o trem lá. E é isso, mano. Vamos lá. E velho, tô até com medo. Vê que essa bonita vai pedir hoje, mano. O primeiro pedido dela tá suado. Não sei o que ela vai pedir. Eu tenho algumas coisas em mente. Toma isso seja coisa pesada, mano. Tem que ser um escravo médio. Não tem que ser um escravo escravizão, mano. Você vai ser um pouquinho de escravo. Oxe, mas pelo menos ela vai dirigir. Olha a parte boa, mano. Eu já não vou dirigir hoje. Ah, não, mano. Por favor, mano. Você pode dirigir pra mim? Posso, né, mano? Claro, né? Ah, não. Eu pensei que ela ia dirigir hoje pra mim, mano. Olha, ó. Fico falando demais pra você achar. Então eu volto pra dirigir. É a vida, né, mano? Posso dizer não, né? Nossa merda. Ah, não, gente. Isso é sério? Tu meteu essa, mano? Eu achei... Ei, ela vai dirigir. Voltei pra dirigir mesmo. Vai dirigir sim. Faz parte do pacote, né? Por que eu inventei isso, hein, mano? Então é bom demais pra ser verdade. Não pode nem se gabar um pouquinho que ela vai lá. Ela vai lá e corta nossas pernas, né? Tô sentindo. Tô sentindo. Tô sentindo o cheiro de escravidade. Deve ser bem. Gente, hoje é o dia muito especial, muito maravilhoso. Porque é o dia da escravidão. Ah, não. Tu para. É o dia. Tu para, mano. Olha, nós nem vamos jogar o lixo. Depois eu vou pedir pra tu jogar o lixo pra mim depois. Segurança da Dinfini, mano. Ele amarrou uma cordinha ali no cone. Aí quando o carro passa, ele puxa. Aí o cone sai da frente. Aí depois ele puxa de novo e o cone vai pra ali. Olha, engenhoca, mano. É o nível da preguiça. É isso mesmo. Tá certo. E a Glória, vamos lá, né? A Glória? Ah, é a Glória. Quem é a Glória, né? A Glória? Eu não sei. A Glória eterna de Deus, Pai divino. Eu não tô falando de Glória, é Glória. Olha, Glória. Se eu tiver assistindo, viu, Glória? Se eu tiver achado Glória. Não existe Glória nem, bebê. Chegamos aqui. Agora vamos lá, né, bebê? Sente. Não tem gostinho de moro. Vai, faz. Meteu essa, mano. Até em mim. Vai logo. Não, mas fica vermelho. Que horrível. Ah, não, Jane. Filha da mãe, olha. Ai, meu Deus. Tem gosto de moro mesmo. Então vamos lá, né, comprar esse trem. Ela tá até me maquiando aqui dentro do carro. Vou até sair daqui, né? Daqui a pouco ela vai querer me maquiar. Não quero isso não, mano. Deus me livre. Ah, pronto. Vai ter ideia aí, né? Já vai bolar um plano maligno aí pra me maquiar. Chegaremos aqui, né, irmão? Chegaremos. No comércio. E, mano, o que eu tava pensando? É fazer uma mini pizza com alguma coisa legal. Vai ser legal, né? Um cafezinho da manhã pra ela. Tava pensando em fazer isso. Vai espirrar. Do nada, mano. Passou. Passou, então é. Então, pra mim fazer essa mini pizza, eu vou precisar de queijo, que não tem na casa dela. Um queijinho que eu acho bom, mano, que vai pra fazer isso. É esse queijinho padrão mesmo. Queijinho padrão. Só que eu vou levar dois, pra deixar logo um guardado. O queijo tá aqui, mano. O que que vai faltar agora é só o suco. Só o suco de laranja. Vamos na padaria agora. A gente vai ter que ir lá na padaria. Você que aqui não tem, gente? Tem uma padaria, né? Na padaria. Tem uma padaria lá que ela só vai tomar suco de laranja. Então a gente vai lá comprar esse suco também, pra complementar aqui o trem dela, né? O café da manhã. Batiu atrás do suco agora pro café da manhã, ela é só bonita. Ela é muito exigente, é muito chatinha com o café da manhã. Não pode ser suco de acerora, nem de acerora, né? É acerora o nome, né? Chegremos, né, mano? Agora tu vai dirigir, né? Não. Por favor, velho. Dirige pra mim. O meu dia. Por favor, mano. O meu dia é dizendo sim pra tudo. Então tu pode dirigir pra mim, Eli? Como é? Ai, meu Deus. Posso, né, mano? Posso, né? Sim, né? Ah, miserável. Você aproveita a situação, né? Deixa tu. Eu e o Eli, a gente sempre fica... Observando, observando. É, observando e observando que sempre em mecânica deve ter um gol lá em cima. Olha lá o gol. Eu vou filmar devagarinho pra não dar merda. Mano, se liga ali. Eu tô falando assim pra não filmar. Mas, ó, vocês estão vendo lá, né? Tem um golzinho lá, mano. Aqui, olha. Toda oficina tem um gol em cima, mano. Eu não sei por que isso, né? Mas... Uma observação aí, mano. Uma observação. Tá muito perto do caminhão. Pra nossa segurança, né, Bibis? Bom, a observação é que na volta tu vai se ferrar comigo, mano. Vai ter... Vai ter eu dizendo... Tu dizendo sim... Vai ter um vídeo... Tu dizendo... Não. Eu dizendo sim pra tudo. É, pra tudo. Eu vou ter que pedir as coisas e tu vai ter que dizer sim pra tudo. Nesse vídeo, mano, tu vai se ferrar. Vai. Ai, como vai, Bibis? Que parra? Quem quer que eu faça um vídeo falando sim pra tudo que esse bonitão pedir. Ai, vai ser legal. Comenta não. Comenta sim. Comenta não. Que eu vou gostar demais. Estamos chegando aqui, mano. Na padaria da bonita, perto do samba. Ela só gosta de vir aqui, mano. E a padaria dela é aqui na frente, mano. Como é o nome? É... Como comprei pra nariz? Oxe! Pegue sua ignorância. Pegue sua ignorância e fie dentro... Moça, queremos uma ganhacinha de suco natural? Mantinha, o seu suco com sucesso, viu? E eu quero... Por quê? Esse aqui... Ah, não. Não inventa, mano. Pelo amor de Deus. É bom ter falado, né? É. E agora? Bom. É, mano. É assim mesmo, né? Tem que falar assim? Pronto, mano. Estamos explorando o meu dinheiro também. Muito bom, obrigada. Vou te falar, viu, mano? A gente passa por cada coisa nessa vida. Meu cartão já tá chorando, já. Ganhei um queijinho. Se já não bastasse... Botei ele pra comprar um bolo também pra mim. Do nada, mano. Ela inventa comprar um bolo também. Meu Deus do céu, mano. Um bolo de chocolate. O que é que tu tem na tua barriga? Tem um buraco negro, né? E aí? Partiu fazer... Partiu! Partiu! Olha aí, mano. Agora eu vou desenvolver ele puxando aí, olha. Top, mano. É isso. É praticidade. Cadê ele? Puxou. Puxou. Que top, mano. Ah, meu corpo. Com a cordinha. Caraca, muito top, né? Bem prático. Puxou com a cordinha e o negócio vai pra lá, ó. Aí depois ele só volta. Gostei. Gostei, gostei. Criatividade é tudo. Muito bom, bebê. Chegamos. Agora vou meter macho aqui, né, mano? Enquanto eu vou deitar aqui um pouquinho na minha cama... Não, porque eu não quero nada, né? Você quer deitar? Não, eu vou deitar um pouquinho. Enquanto eu me mato aqui na cozinha, gente. Mas aí eu tô dizendo sim pra tudo. Então eu quero que tu faça meu café da manhã rarinha dele. E que eu fico lá deitada, hein? Então tá bom. Vai lá. E eu sigo aqui com a minha vida de escravo, né? Vamos lá. Olha isso, mano. Eu não tô vendo isso, não. Mas o quê? Tu vai dormir enquanto eu faço o café da manhã. Eu vou deitar aqui um pouquinho. Beleza. Essa é a vida. Cadê teu tripé? Tá aqui, né? Tá aí. Vou fazer o tripé pra vocês verem eu fazendo esse trem dela agora. Enquanto ela tá aí, ó. Belíssima na vida de princesa dela. Partiu, né? A luz ali! Tá, mano. Voltei pra apagar a luz. Relaxa aqui, olha. Tá apagado com sucesso. Quer que eu feche a porta também? Por favor. Tá. Bons sonhos, princesa da Tinkebel, que gosta de escravizar os outros. Eu vou sonhar com vocês. Faz, 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 faz. Ih, que gay, caralho, que gay. Meu Deus, eu vou até me embora daqui. Sai, sai pra lá. Tinha que ser, né, mãe? Tinha que ser, né? Não, tinha que ser, né? Se não for eu, velho. Vamos lá, mano. Esse aqui é uma mini pizza que coloca aqui embaixo do queijo, coloca esse negócio aqui, o queijo em cima, orétano e tomatinho. E já tá aqui, olha. Tá quase pronto. Aí coloca aqui e aí vai ter pronto o lanche da Bonita, né? E esse foi o resultado da mesa, mano. Vamos chamar a Bonita lá pra comer, né? Esse aqui é o meu. O meu como sempre, né? Queimou um pouquinho aqui, olha. Mas tá de boa. Tá queimado, mas tá bom. O dela não, ficou perfecto, bebis. Esse aqui é o bolo que ela pediu de chocolate, né? Copo com gelo. Vamos chamar ela agora. E aí, bom dia para a princesa. Conseguiu dormir ainda? Eu consegui. Vê, ela dormiu, mano. É sério isso, João? Café da manhã tá pronto. Vamos lá. Ai, tô preguicinha. Cafézinho que eu fiz pra você, princesa. E agora vai. Coragem nessa. Coragem, coragem, coragem. Já acordei pronto e linda. Muito bom. E aí, o que você achou desse café da manhã? Que fofo. Que fofo. Só que o meu aqui, olha. Queimou e o teu tá de boa. Primeiro pedido dela tá feito com sucesso. Arrasou. Vamos só comer agora. Olha aqui, caramba. Primeira missão cumprida, né, mano? Olha como ela tá aí, cheia. Buxo cheio. Buxo cheio, né? E agora, deixando aqui que eu quero, né? Agora é descansar, né? Quero nada, mano. Já deu, já. Que descansar o quê, menina? Ah, mano, o que é que tu quer, então? Deixa eu ver. Ó, eu tô me incomodada. Hã? Eu tô me incomodada. Olha pra mim. Não tô olhando. Eu tô me incomodada com a pia lá, ela suja. E tem os lixo lá. E tem que jogar o lixo no lixo lá fora. Eu ia descansar, né, mano? Eu pensei, né? Mas olha aí a missão que ela tá me dando. Olha lá no cantinho, Nau. Mano, eu fiz o café da manhã pra ela. Vai me mandar lavar essa louça aqui? Olha, eu escrevi, mas eu tenho que dizer assim pra tudo. Então tá, mano. Você vai fazer pra mim? Beleza. Eu vou lavar assim. Vou sim. Eu vou lavar. Aqui, ó. Tem lixo aqui. Aí tu vai tirar esse lixo e vai colocar lá embaixo. Tu vai amarrar a nossa cor e vai colocar lá embaixo. E aí, Eli, tu vai fazer? Vou, né? Tem jeito? Sim ou não? Fui inventar o vídeo, né? Vou, vou fazer sim. Pode deixar. Então vai lá. É nóis. Vem que sentada, eu vou ficar. Quer essa gente pra Netflix? Barbie, Rapunzel? Mano, é cada coisa que a gente passa. Meu Deus do céu. Vamos lá, né, então? É tão bom essa minha vida de princesa, ó. Olhando pra uma vista linda dessa, que é o mar. Que mar, mano. Só se for o mar de prédio, né? Que tem ainda atrás. Lava tudo, né? É bonitinho, ó. Lava mais. Vai ser um vídeo de boa. Vai ser um vídeo suave. Vai inventar, vai inventar de gravar um videozinho, dizendo assim pra tudo que vai lavar logo é louça. Né? Grava um vídeo logo com o dono de casa. Ela vai pedir o quê? Pra lavar a louça. Eu vou virar dona de casa, bonitinho? Tu vai virar o escravo da dona de casa. Tu acha isso engraçado, Tia? Olha, vai quebrar. Tu acha isso engraçado? Mandava ficar lavando esse trem aqui. Bora, lavar bonitinho. Quebrou? Deixa eu ver se quebrou. Calma, deixa eu ver se quebrou. Passa a água, passa a água. Quebrou? Quebrou não. Vai de boa. Então tá, eu vou ficar desesperando você lavar aí, viu? Ah, pode deixar, caralho. Gente, terminou de lavar a louça. E o lixo? Ah, ainda tem um lixo ainda? E um pix? Nada ainda? Ah, tu não meteu essa... Ah, tu não meteu. Ah, não, velho. Vamos lá então, né? Levar a sacola de lixo lá. E eu vou lá comigo também. Tu vai lá comigo? Ah, pelo menos isso, né? Tava pensando, né, Mano? Ah, tô bom. Tô bom? Gostou? Aprovou? Tá aprovado. Muito bom, né? Faxineiro, bom processo. Tá me achando tão bonito, gente. Só que eu acho que meu cabelo tá muito bagunçado. Então eu vou pedir pra ele pentear pra mim. Toma aqui, penteei aqui rapidão, por favor. Já não basta ter que levar o lixo. Tem que pentear o cabelo dela. Penteei as leis, tá tudo baralhado. Tá bom assim? Vai. Tá bonito? Não, vai até lá embaixo assim, vai. Penteei até lá embaixo. Vai desembarassar as pontas. É manicure, é lavador de louça, é fazedor de... Eu tô bonita agora. Agora tá bem arrumadinho. E agora é isso. Vamos, agora vamos. Vem. Vamos lá. Olha, ele colocou em uma sacola da Boticário. Aí juntou os lixo tudo lá dentro, ó. Pelo menos foi inteligente. É, chega lá me jogando dentro do lixo também. É, se joga lá dentro. É, então olha a musiquinha. Binha, tchau. Binha, tchau, tchau. Binha, tchau, tchau. Binha, tchau, tchau. Meu amor, normal. Gente, meu Deus do céu. Onde é que eu tô? Certo? Peraí, falta, falta aí aqui, ó. Vou jogar aqui dentro. Mais um serviço de escravo feito, né, mano? Agora sim, descansar, né, bonita? Descansar, né? Eu tô gravando na parede. Ah, agora eu tô gravando agora? Oi, Dina. Tá vendo descansar aí, hein? Vão descansar? É, descansar nada. Tu acha que é a vida morando, é? Bora ali na piscina só pra nós ver se tá velho, que é sério. Vai também. Não, não vai? Vamos lá, vem lá. Sim, né? Ah, pelo menos se ela me botar pra tomar um banho de piscina com ela, vai ser de boa, né? Vai ser um sim ótimo. Não vai ser um sim escravo, porque tem um sim escravo, tipo de bom, né? E tem um sim bom ótimo. Ah, não, velho. Tá fechado, mano. Piscina fechada, né, bebê? Ah, piscina. Agora finalmente vou descansar, porque já deu já essa vida de escravo. Descansar aqui, porque é vida não morando. Vai, acho que agora vai fazer salvo aqui pra mim? Ah, não, não inventa, mano. Tipo assim, eu tava precisando de um modelo, né, pra me maquiar. Ah, não, o dia não é sério. Ah, eu queria te maquiar, tipo, passar um botãozinho, fazer um penteado, testar uma roupa minha de glitter. Aí eu faço uma make in tour, sabe? Eu uso glitterzinho, vai ficar massa. É sério isso, mano? É, tipo, pra testar, tipo, pra ser meu modelo. Sim, né? Vamos lá. Sim? É. É. Não, tem que falar sim. Sim! Vou lascar do mesmo. Então vamos. Vamos, então. Gente, agora eu vou colocar aqui o infacento, tá aqui. Vai. Vai ser minha modelo, vou passar pra frente. Eu comprei uma paleta de cor, mas eu não testei ela ainda, porque eu não tenho amigas. Então, a minha única amiga é o Elin. Né, querida? Olha, essa paleta que eu comprei de cores e eu não testei ainda. E aí é isso. Vamos testar agora no Elin, né? Querida, se a sua maquiagem ficar perfeita, eu vou indicar você, querida. Eu vou indicar você para minhas love moods. Eu vou indicar você para minhas love moods. Ai! Eu arrassei! Ô, você arrasou e eu amei! Que isso? Querida, tá ótimo. Vamos lá. Ai, que delícia! Olha, eu não atulero desastre no meu setor de maquiagem. Você derrubou o pincel. Ai, eu amei! Você está na minha maquiagem, você está na minha maquiagem. Ficou top. Vai ser cagada, olha a minha boca, mano. Ele está tudo grudento, ó. Vai ser fezes. Meu Deus! Que horror! Deixa eu ver. Para fazer eu comer, mano. Gente, minha modelo, Eli. Ele ficou pronto. Ela ficou pronta, né? Não sei como é que se fala. Elo! Porque não é nem ele, nem ela. Elo! É Elo! Porque é ele... Elo! O Elo ficou pronto. Olha só a maquiagem. Eu testei esse verde aqui, porque é dessa paleta de cor, né? Ai, eu queria testar se o verde é bom ou se o laranjado é bom. Ai, eu fiz um de cada olho. O verde e o laranjado. Eu gostei mais do laranjado, porque eu achei que pega mais. O verde pega muito pouco. Ai, eu comprei esse delineado aqui ontem. Ó, o dia de ontem. 70 conto esse delineado aqui, gente. Ó, o bicho é bom. Ele é de uma famosa, muito top. Ai, eu passei um blushzinho para testar meu blush, né? E eu passei mais um pouco aqui no nariz dele. Para testar ele, né? E agora, o batom. E o batom ficou assim. Eu não curto muito o batom, não. Mas eu testei aqui para ver se fica bom para depois que eu não for usar. O que você achou, Eli? Eu achei que eu estou ficando doida, eu acho, para ter aceitado um negócio desse, mas... Não, mas calma que ele não acabou. O quê? Tem um look, tem que ficar um look. Vamos escolher aqui, gente, um lookzinho para ele, né, gente? Ah, não, gente. Pelo amor de Deus, mano. Calma. É um look... Ah, o vermelho. Eu acho que o vermelho vai combinar, porque... É sério isso, mano? Ele está de batom vermelho. Vai, veste aí. Puta. Vou chutar dois minutos. É sério, velho? Vou chutar dois minutos, tá? Tá pronto, Eli? Eita, que tchutchuquinha. Meu Deus. Enfim, espera só, gente. Não, tem que arrumar esse peitão aqui, né, Eli? Pode. Pode esquilar já, querida. Por que que a Fulha inventa esse negócio hoje? Vai, coloca o modo... O modo Eli, Eli... Ela sabe que é só grava, né? Elo. Elo. Modo Elo ativado. Vai. Meu Deus. Gente, Felipe, não, gente. No meio do vídeo. Modo Elo ativado, vai. Do peito, não, não. Vai, tem vergonha, velho. Sem peidinho, vai. Vai, sem peidinho. Um, dois, três, e... Tá precisando de você dar o peito. Ah, não. Ele ama, Luiz. Vai. Passa só a pose, só a pose, pra acabar. Que demais! Ai, que delícia! Mano, eu não gostei não, mano. Esse desafio hoje tá muito chatinho, viu? Ah, tá. Eu achei que tem que falar que não gostou da minha mãe. Tem que falar que não gostou. A tua make, eu amei. Eu tive uma duela agora, querida. Eu amei. Gente. Tirando o maior duelo... Mano, que mesa, velho. Ah, mas vamos tirar o meu. Por que que tu inventou isso? Pra mim, tem só a minha maquiagem, porque eu não tenho ninguém pra testar. Não, poderia mandar esfregar o chão ali com a boca, mano. Não, que eu esfregar. Vai, vou tirar a maquiagem dele, vai. Agora, eu acho que já deu, né? Vamos finalizar o vídeo, porque... Gente, tem outra coisa. Ah, não. Não, tem mais outra coisa. Assim, pra quem não viu nos meus stories, eu comprei um presentinho pro Eli. Não, sério, eu gostei. Obrigada, foi um presente top, velho. Me deu um presente. Eu comprei um presente pra ele ontem de ontem. Um negócio da Boticário. Comprei essa blusa aqui pra ele também. Dei de presente. Ah, tô estranhando aqui, ó. Dei de presente pra ele. E agora eu queria que ele fosse no shopping e comprasse um presente pra mim. É isso, né? É, só que tu vai ter que ir lá sozinho. E aí eu queria que tu fosse no shopping e procurasse algum presente legal pra tu me dar. Tem que ser um presente que eu gosto. Eu não sei se tu me conhece o meu gosto, mas eu queria que tu fosse lá. Pode ser. Vamos ver o que é que nós acha lá, né? Vamos ver. Pode ser, então. Sim, né? Vamos lá. Sim, pra tu esse vai ser um sim legal. Que eu vou gostar de procurar alguma coisa pra ela. Então, vamos lá, né, mano? Essa missão aí. Vamos lá buscar, né? Enquanto isso, o que tá ficando fazendo aí, mano? Ficar deitada aí, mexendo no celular. Normal, né? Nunca, não fez nada hoje. Eu dirigi, fiz comida, fiz tudo. Você sabe o que eu gosto, né? Eu vou tentar, mano. Eu vou conseguir achar uma coisa legal que tu goste. Vamos ver. Vamos lá. Mano, eu não faço ideia do que comprar pra ela, não faço ideia. Então, bora lá, né? Vê se nós achamos alguma coisa, algum kit da hora, alguma coisa que ela goste. Então, mano, eu dei uma passada aqui pra mim ver se eu acho um pingente de avião pra ela. Que eu acho que ela vai gostar, né? Vê se eu acho um pra combinar com cordão ou com uma pulseira. Então, mano, o que eu achei foi esse daqui mais próximo. E eu acho que ela vai gostar, mano. Certeza. Esse aviãozinho aqui. Então, esse aqui é prata legítima, né, moça? Tá bom, mas eu tenho certeza que ela vai gostar aqui, aviãozinho. E eu vou escolher uma correntinha também pra ela. Prontinho, mano. Já comprei. Tá aqui o cordãozinho dela. Prata legítima, não vai enferrujar. Foi o olho da cara, foi um rinho, um coração, mas tá aí da sua água, mano. Acho que ela vai gostar assim desse presente. Agora, mano, eu vou ver se eu acho, tipo, sei lá, um vestido, alguma roupinha, alguma coisa assim. Ou, já sei, velho. Eu tava pensando aqui em comprar isso, né? Mas tem uma coisa melhor. Cacau Show, mano. Vou ver se eu compro alguma caixa, algum kit da Cacau Show pra dar justiça daqui. Mano, tenho certeza que ela vai gostar, mas não é possível, não. Espero que ela goste. Bora ver a reação dela quando eu dar esse presentão pra ela, né? E vamos lá, né, mano? Com o bom e velho Cacau Show, que não falha, né? E o presentinho dela aqui. Bora ver o que é que ela vai achar. Vamos ver qual é a reação dela, né? E eu já tô indo lá, né, fazer esse pagamento aqui pra poder meter o pé, mano. Tem que pagar o estacionamento. Claro que sim, né? Tem que deixar um rinho lá, um pedaço do rinho pra poder sair do shopping, né? E estacionamento pago, o rinho deixado pra trás. Tá aqui o presente da Bonita. Vamos meter o pé agora, né, bebês? Finalizar esse vídeo, pelo amor de Deus. Chegamos, mano. Tá aqui. A casa da Bonita tá ali. Vamos lá, né? Tem que esperar, né? Porque a Bonita inventou de tomar banho, né? Uma hora dessa. Terminou? Hum, te manda que você vai tomar banho, mano. Tá aqui, olha. Me salve, menina. Eu quero. Todo mundo quer ver o que é que tu vai achar. Vai lá, quero que eu filmar tua reação, bebê. Galeria do ar. E aí, e aí, e aí? Calma, tô com vergonha. Então, assim, olha aí, caramba, vamos ver a reação dela. Um bocheco, esse aqui eu sei que é coisa de comer, que é de pote. Que dramático. Que cachorro, caramba. É um lacinho. Olha só, gente, isso aqui. Vamos abrir, né, gente, essa doçura aqui, essa doçura. Esse é o primeiro presentinho dele, Vivi. Ih, caramba. Você já ganhou um lacachorro na tua vida, mano? Não. Mentira. Mentira. Oxi, gente. Cacau show. Ah, você sabe, deu tudo jeito, eu abri errado, mas também é. Não, acho que é assim mesmo. Olha ali, ó. Você quer te passar o canal? Eu acho que é. Caraca, até onde? Não vai me dar, mano, tá comendo sozinha. É? É, cara. Eu brinco, não tá gostoso? Deixa eu ver. Ai, caramba, isso é muito bom. Delícia, velho. Cacau show, né? E agora vamos para o outro presente de número 2, Vivi. Galeria do Aço, com carinho. Boa noite, boa noite. Será que é o colá de avião? Eu não acertei, mas será que é o colá de avião? Caralho, mano, eu devo até achar isso. Era o último. Ela falou que tinha chegado só um. Mano, eu rodei atrás de um desse aqui e não achei. Caraca, de avião. E o melhor é de... É aquele negócio que é igual ao ouro, tem um ouro, aí prata. Prata. É não em ferrugem, é não em preto, é prata. Esse daqui foi caro. Foi um rim, viu? Foi um rim. Ela veio falando, esse negócio foi. Pronto, estamos kits. Bom, você acertou. Negócio de avião, cara. Ele vai colocar aqui em mim agora, ó, gente. De prata. De avião. Pra quem não sabe, é o meu sonho de viajar de avião, gente. Sério. A mãe é meus cabelos. Calma. Ó. Calma, calma, calma. Olha a gente. Eu tenho que lavar meus cabelos. Tá muito duro meus cabelos. Ai, gente. Ele... Eu tô muito mais bonita com colá de avião. Ficou muito tome, velho. Ó, aí tem a tatu de avião também, ó. Será que gosta de um avião? Será que a viagem de avião sai esse ano ainda? Vai sair essa viagem, hein? Em nome de Jesus. E aí eu e ele vamos conhecer a praia juntos. Ele nunca foi na praia. Também nunca foi. E nem eu nunca fui na praia. Ele não vai conhecer a praia juntos. Vamos que vamos. Tomar uma coquinha pra comemorar, porque a bonita gostou. Agora chega pra mais... Como é que eu falo? Posso falar? Dócio? É, caramba. Mano, e olha aqui o antigo colarzinho que ela usava, que ela comprou da Shein. Eu comprei na Shein. Eu comprei dois, ó. Só o puro cheiro de ferro, gente. É, faz cinco contas, né? Eu comprei dois na Shein, porque caso eu sumisse esse, eu ia ter um de reserva. Porque um colar de avião é muito especial pra mim, gente. Eu juro. É, aí aqui... Esse daqui é de... É de prata, mano. Ele é... Deixa eu ver se dá pra focar aqui, olha. Ele é 100% de prata. Vocês viram a mulher falando lá no vídeo, a garantia e tudo mais? Ó, isso aqui. Então é isso, mano. Olha aí. Que é o preto do prato. E é isso, mano. Tá aí o colarzinho da Bonita. Hum... Com vergonha. Não vai me agradecer, não, pelo presente? Gente, eu tô com muita vergonha, sério. Porque eu tô com vergonha. Mas eu tô muito feliz, porque eu sempre quis um colar de avião. E eu comprei. Só que aquele ali, vocês sabem que é baratinho. Tinha até seguidora minha falando, gente, não banhei com ele, porque ele vai ficar preto. Aí eu quase não usava. É, ficou um pouquinho. Eu quase não usava porque... Esse meu cabelo. Por quê? Eu quase não usava porque ele vai ficar preto. Eu não queria que ele ficasse preto rápido, porque um colar de avião é muito especial pra mim. E agora ele me deu um que eu possa banhar. Que eu possa sair todo dia sem poder tirar. Sem ter que tirar, na verdade. Olha que é isso aqui, gente. Ele é muito bonitinho. Olha só um avião. Falei! Caralho! Gente, agora que eu vim ver aqui, ó. Com carinho. Aí aqui atrás tem uma mensagenzinha do Eli. Olha isso aqui, gente. Olha essa letrinha dele. Para Jem Fini de Eli. Obrigado por tudo, bebê. Por estar comigo. Você é muito importante pra mim, meu coração. É muito bom. E agora, mano, finalmente vão finalizar o vídeo, porque... Finalmente não. O que foi agora? Eu queria, gente, que todo mundo quer, né? É todo o que tu quer, o que eu quero... Não inventa, mano. E eu quero o que todo mundo quer. Tu não inventa. O que é que tu quer? Eu queria, Eli. O quê? Estou com medo de falar. O quê, mano? O que é que tu quer? Vai. O que é que você acha que eu quero, gente? Eu quero o que tu quer, mano. O que é que tu quer? Bom, eu queria que você lhe pedisse em namoro. Meteu essa no final do vídeo. É sério? Ah, não. Eu vou jogar... Ele só pode dizer sim, não pode dizer não. Então vai lá. A minha resposta é... É o que é que vocês acham, mano? Eu vou jogar pra esse. Primeiro eu responde aí o que é que vocês acham. E aí, a gente vai... Quem apoia? Quem apoia? Eu apoio o que é que eu pedi em namoro. Caraca, tu meteu essa, Tiffy. Eu apoio. Ah, meteu essa! Responde que vocês... Eita, até fiquei nervosa agora. Comentem o que é que vocês acham disso. Dependendo da resposta de vocês. Tem que ter o apoio deles, né? Vamos ver os apoios deles. Faz os apoios aí. Comentem aí. Vamos ver, né? Eu acho que vai sair. Ele tá meio assim, mas acho que vai sair esse pedido de namoro aí. Comentem o que é que vocês acham. Que a gente... Gaguejete, meu. Gaguejete, meu. Gaguejete, meu. Tá nervoso, tá nervoso. Eita, menino. Que diabo foi isso aqui? Comentem aí, mano. E é isso. Tamo junto. Espero que tenham gostado desse vídeo. Um beijão. Deixa o like aqui no vídeo. E é isso.